Fala aí rapaziada, galera vamos começar mais um projetinho aqui hoje na Las Casas Hobby, montar um chassi pro meu brother Arilson, né Arilson? Cara, projeto bacana galera, um quiosso GT2, tá cheio de up, então acompanha aí, se liga que a gente vai começar a mostrar do zero ali o projeto, como é que é o carrinho e tal, toda a montagem, só coisa premium que o Arilson pediu pra eu colocar, só o que tem de melhor em eletrônica e motor, então vamos lá, vamos mostrar pra vocês lá a máquina lá galera, acompanha com a gente aí. Aí rapaziada, o que que a mágica acontece, olha que máquina galera, olha o naipe disso aí velho, olha pra vocês verem, bandejas em alumínio galera, coisa top cara, chassi, um chassi aliviado, olha que chassi lindo, barra de extorsão em alumínio, olha pra vocês verem, cardan, olha que cardan mais lindo velho, vermelhinho, anodizado, é muito bonito, olha por baixo o chassi gente, dá pra pentear o cabelo nisso aqui velho, que trem bonito galera, é maravilhoso, projeto do meu amigo Arilson, né Arilson? Aí parceiro, olha aí galera, sua marca top, o telefone tocou aqui pessoal, só um minutinho, mas continua mostrando aqui ó, ESC, Max 8 V3 da Robwing, 150 amperes pra 6S, é o que tem de melhor no mercado, motor Robwing, Servo DS3218 Pro, é o Pro não, é o comum tá gente, olha ele ó, Pro, Fan, Horn de alumínio, só coisa top galera, só coisa top, vamos lá, vou colocar a câmera aqui, pra filmar, pra mostrar pra vocês aí, como é que vai ser o andamento do nosso projeto, Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.